A Mercedes-Benz sabe a importância de cada caminhoneiro, das dificuldades e obstáculos que eles enfrentam todos os dias. E sabemos também que eles fazem a diferença na vida de todo mundo. Apresentamos Vozes do Reconhecimento. Convidamos profissionais das mais diversas áreas para nos ajudar a agradecer aos caminhoneiros pelo trabalho que move o Brasil. Os caminhoneiros e caminhoneiras são fundamentais, porque sem eles, sem elas, não teríamos como tocar obra por esse país afora. É por causa do trabalho de vários caminhoneiros, da garra e da dedicação deles, que os equipamentos e medicamentos que nós usamos estão hoje aqui. Sempre admirei o trabalho dos caminhoneiros. Sei que para eles trazerem cada ingrediente aqui na minha cozinha, eles vão muito longe. Sem os caminhoneiros, esse Brasil não andaria. A estrutura básica da escola nem existiria. Material didático, mesa, cadeira, tudo o que você puder imaginar aqui dentro, em algum momento passou por um caminhão. Falar desses guerreiros e dessas guerreiras é uma honra. Agradecer, então, é um presente. Essencialmente para nós, porque somos um posto de combustível. Eu queria agradecer você, caminhoneiro e caminhoneira, pelo seu trabalho. É o meu agradecimento, muito obrigada por vocês estarem sempre conosco no nosso dia a dia. Parabéns, caminhoneiros. Parabéns, caminhoneiros. A você, meu amigo caminhoneiro, meu irmão caminhoneiro, meus parabéns por essa data tão especial para você e para nós. Muito obrigado. Essa é uma homenagem da Mercedes-Benz a todos os caminhoneiros que movem o Brasil. Música Música